Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu vejo um povo tão distante Tão sozinho buscando salvação Eu vejo órgãos e viúvas Filhos pródios tão longe do pai Consolar os que choram Libertar os cativos Preparar o caminho Anunciar tua salvação Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu vejo um povo tão distante Tão sozinho buscando salvação Eu vejo órgãos e viúvas Filhos pródios Tão sozinho buscando salvação Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões Eu serei o pai de multidões Glória! Glória! Viva em glória! Glória em glória! Vete a glória! A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol Distipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem arremetando como as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa, aqui perseguida Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas a prisão Movendo o grande céu Estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansa o tempo todo está lá Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansa o tempo todo está lá Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O noivo vem aí A igreja está se preparando Pra cantar no coral Junto com os anjos O noivo vem aí Com aquele tempo em glória Eles estão te convidando Pra cantar no coral Junto com os anjos Junto com os anjos Junto com os anjos A igreja vem Vem Pois que a luz do sol Dissipando as trevas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa A igreja vem Com aquele que vem depois que a luz do sol Dissipando as trevas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida Amém Amém Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraça Sou pequeno e valho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelo ser Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraça Sou pequeno e valho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelo ser Acredito sim Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim Que Deus vai fazer o impossível em meu viver O impossível Deus vai fazer Aleluia Deus vai fazer o impossível Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o impossível em meu viver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraça Sou pequeno e valho Sou pequeno e valho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelo ser Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraça Sou pequeno e valho, mas Ele é Deus Ele vai fazer o que lhe abraça